Às vezes, Santos de cada não faz milagre. Eu tô levando a Bruna pra pegar a drin dela, que ela deixou pra trocar a boia. A agulha tava oxidada. Limpar o carburador. Trocar as velas e o chicote de vela. Tá ali, ó. Sou Fabrício Conrado e estamos no canal motorismo. E a Bruna tá ali, ó. Vai dar partida na moto. Já deu, de prima. Você não tá na frente? Aí. Pode ir na frente. Vamos abastecer os pneus lá. Aham. Como é que tá ela? Tá bem. Liguei de primeira, né? Acredito aí. Drin! O que que a gente fez ali? Bateria nova? Bateria. Limpeza do carburador. Vela? Vela, o cachimbo da vela. E a... Filtro. 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 E a mão de obra. E a mão de obra, né? Não, foi interessante. Tudo um preço justo, na real. Preço bom. É, carburador em casa não tem como limpar com os bichos lá, cara. É melhor fazer fora. Dançando bem. Eu não tô nem mais acostumado a pilotar, tô achando muito estranho. Ah, é isso aí. Dá uma freada pra ver como é que tá a luz de... de... de freio. Tá acesa. Deu, hein? Não, já tá acesa já, de fato. Já tá acesa ou não tá mané devagar? Ela tá acesa. Pisa com o pé pra ver. Como é que eu pisei? Deu. Então, pisa com a mão. Pisa com a mão não, aperta a mão. É, tá acesa a luz. Ficha, ficha. Tá, vai, deixa esse cara assim que não atrapalha a entrada. Vamos, ficha. Temos com o quadrinho funcionando. Fala. Jurei que tinha um quebra-módulo. Não, tem quebra-módulo. É a sombra. Sim, foi a sombra. Agora sim, as motos tudo funcionando, graças a Deus. Raspando o joelho, então, Bruno. É. Não? Pegou um solzinho. Estou dando ele bem. A manutenção tem que dar em todas as motos, tá? A Adrinha ali passou... Fiquei uns três meses parado. E a gasolina, que nem a gente diz, né, cara? Apesar de a gente botar a gasolina aditivada... Aditivada. Uma merda, né? A gasolina no Brasil é uma merda. Daí entupiu. Fiz ela funcionar. Entrou pra dentro das agulhas. Entupiu tudo. Ficou aquele negócio. Estourou a... A... Panchamos o diafragma ali do carburador. Daí já deu. Trocamos tudo. Já fizemos tudo. Já resolveu. Vamos, então, ali, abastecer. Videozinho curtinho. Da Adrin. Da Bruna. E... Da Sport Glide. Assim, ó. Isso aqui, ó. Eu tive que me deitar debaixo da moto pra conseguir calibrar. É horrível, tá? 40, 36. A da Adrin. Quanto é que foi, Bruna? 33. 33 atrás e 28 na frente. 33 atrás e 28 na frente. A da Adrin vai. Aqui na Sport Glide ou... Tem que ir pro lado da polia. Na parte de trás. Fazer um jeito. Se abaixar. Deitar. Pra conseguir encaixar. Pelo disco de freio. Nem pensar. Vamos continuar andando pra aqui, então. Tá ligando de prima, pelo menos. Depois eu tenho que dar uma olhadinha na elétrica dela. Porque esse pisca aí não tá ligando. Dá o pisca aí. Não, acho que o cara deixou parado lá ligado e a bateria desligou. É, que tá bem fraquinho e tudo. Tem que andar. Andar que vai dar certo. Eu dou a volta por onde quiser. Por onde tu quiser. Só te sigo. É, tá. Como se a luz de freio tivesse sempre ligada. Ah, que droga essa. Eu não esperava que não tava chorando minhas luzes. É, nem eu. Não preciso de mais surpresinhas. Na real, tipo, parece que tá com freio, ó. Ligada. Agora eu cortei o freio. Sim, mas... Parece que tá sempre com freio ligado. Ai, ai. Um dia de sol pra gente arrumar as motos. Tá bom. Pelo menos tá tudo calibrado. Você tá dando pisca pro outro lado. Sim, acabei de ver. Ei, não é isso que se faz num sábado arrumar moto? É, arrumar moto. Tá, agora competição de HD. Aqui vai mais rápido. Tá, quanto aí, tu? 80. 80 tá bom. Chegando no 90. Nossa, tá muito louco. Cadê tu? Eu tô do teu lado. Por que eu não tinha ouvido retrovisório? Então é isso aí. Temos uma aderinha que funciona. Temos uma Sporting Guide que funciona. E um lindo dia de sol. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Mua! Tchau, tchau. 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 Obrigado.